Música Quervas da Aninha é uma realidade, nós convivemos todos os anos com ela. E em relação a praga, nós tivemos um ataque agora na soja, no início de Percevejo, um ataque severo. Música Plantas da Aninhas são provavelmente agora o que foi o problema maior pra gente esse ano. Bom, a grande importância da participação da FMC no Rali da Safra é a exposição da marca da companhia em todo o território nacional, de estar conhecendo de perto, de estar nos aproximando do produtor rural de cada região e estar identificando os principais problemas e necessidades nos diversos segmentos. Música